Vou ter que entrar agora Calma, deixa isso aqui É essa, pode ir, é o último desenho Vem, 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 vem Vamos chegar! Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Eu fiquei pensando hoje no que falar O que eu sempre quis O que eu sempre pensei Imaginei Sempre que eu pensava no meu companheiro Para a vida inteira Eu pensava em alguém Parecido Comigo de uma certa forma Que gostasse De viver a vida Que fosse leve, que fosse alegre Que fosse Resteiro Mas que também tivesse Essa coisa com a família Que eu tenho Com meus pais Com todo mundo É esse amor E aí veio você Um pouco mais alegre do que eu imaginava Um pouco mais festeiro Um pouco mais cachaceiro Um pouco mais bobo Um pouco mais bobo Com as piadas matinais Um pouco mais bobo Aí eu me apaixonei Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Eu te amo E como é bom encher um pé De poder dizer isso Eu diria essa frase Durante todos os dias Nossas vidas Como eu já faço Desde quando eu descobri Que você é a mulher da minha vida Nos encontramos no exato momento Em que ambos Estavam preparados Uma maturidade suficiente Para receber o que o outro tinha para dar E logo vimos que o que tínhamos Era muito mais Era amor Nem muito Nem pouco Nem grande Nem pequeno Apenas amor Diante das pessoas mais importantes Nossas vidas Para reafirmar O nosso sim Que já foi dito Em nossos corações Há muito tempo Serei seu marido Seu amigo Seu parceiro Seu amante E tudo mais que você precisar Eu te amo E muito obrigado por você existir E muito obrigado por assistir Comenta com a amiga Música Em seguida Quando você achou Aquele dia E o seu abraço Tadre E muito obrigado por assistir E a hora que eu amarei A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?